A gente tinha acabado de terminar a música, algumas pessoas aplaudiram e aí as demais se retiraram, ela voltou até mim, né, falando para eu aprender a escutar que eu tinha errado a letra. Aí bateu palma, ela voltou novamente e falou, ó, você tá errada, aprende a letra, aprende a letra. Ela até falou duas vezes, aí se retirou, como se fosse de voltar para o lugar dela. Ela voltou novamente, continuou falando, era a palavra que eu tinha errado, words, eu até apontei para o tablet, falei assim, não, eu sei cantar, eu tô lendo o que tá aqui no tablet, eu posso ter escrito errado então, né, vou até corrigir novamente. Sendo cortês, aí ela foi, voltou e me deu os tapas. Eu não entendi, na hora fiquei em choque porque como é que a cliente pode fazer isso num local de trabalho. E aí depois eu caí em si. E aí depois eu não consegui mais. Aí logo em seguida a gerente viu, veio até mim, perguntou se tava bem. Falou assim, Andresa, pode encerrar, pode tirar suas coisas, vamos parar por aqui. E aí